Boa tarde, meu nome é Carla Portilho, eu sou professora de literaturas de língua inglesa e do programa de pós-graduação em estudos de literatura e atual diretora do Instituto de Letras. Sejam muito bem-vindos à live de lançamento do site do Projeto de Preservação da Memória do Instituto de Letras da UF. Nós vamos hoje contar um pouco da história de como surgiu esse projeto, de como nós temos desenvolvido o nosso trabalho há cerca de um ano, com reuniões horas semanais, horas quinzenais, para chegar ao resultado que nós vamos compartilhar com vocês hoje. Essa live em si já se constitui também parte do acervo do projeto e vai ficar salva no site. Nós teríamos hoje a participação ao vivo do reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, que infelizmente foi impossibilitado de estar presente conosco aqui nesse horário, mas enviou a sua participação gravada em vídeo. Olá a todos e todas, eu trago aqui uma saudação especial a todo o Instituto de Letras para esse momento tão importante do lançamento do projeto de preservação da memória do Instituto. Um ser humano sem memória não é um ser humano, portanto, considero fundamental para a identidade do Instituto e da UF, porque não uma unidade tão importante como o Instituto de Letras, certamente contribuirá para a construção da memória ativa da nossa Universidade, memória que nos faz olhar para frente com arrojo e responsabilidade. Então, com muita alegria que eu mando essa saudação a todos os colegas técnicos, administrativos, professores, professoras, estudantes e colaboradores do querido Instituto de Letras. Então, saudação a todos, forte abraço. Então, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Carla, minha amiga, diretora do Instituto de Letras, Valter, Lorena, Pedro, meus colegas aqui, companheiros deste projeto. Com muita alegria que a gente está aqui hoje para lançar o nosso site, mostrar para todo mundo o que a gente conseguiu produzir nesse primeiro ano do projeto e eu preparei um pequeno texto, muito rápido, muito breve, que eu vou compartilhar com todos vocês, tá bom? Só um minutinho aqui. Vou lá, vou começar então. Em fevereiro de 1995, uma jovem de 18 anos chegou ao campus do Graguatá para cursar letras, português e literaturas. No trajeto diário de ônibus em que cruzava dois municípios para chegar à faculdade, essa jovem vinha sempre com a cabeça cheia de sonhos, planos e esperanças, que se converteram, com o passar dos anos, na constatação de que a universidade pública e gratuita pode transformar muitas vidas, como transformou a dessa jovem de 18 anos. Hoje, eu, professora Silvia Maria de Souza, sou professora associada de linguística do Departamento de Ciências da Linguagem da UF e tenho alegria de partilhar essas minhas lembranças para dizer que o projeto memória, ele nasceu desse desejo de catalogar as narrativas, as narrativas coletivas e individuais que constituem a história do Instituto de Letras da UF. Essas histórias todas podem se concretizar numa linha do tempo, nos nomes próprios, nos documentos, nas fotos, nos vídeos, nas imagens. O que é a memória se não as histórias das pessoas que construíram o Instituto de Letras desde 1968 e das pessoas que o reconstroem a cada dia, cada um à sua maneira? A minha memória pessoal, amigos, meu marido, meu filho, se mistura e se confunde com a memória desse lugar, com seus prédios, os nossos queridos blocos B e C, com suas árvores e seus pássaros. A memória humana do Instituto de Letras vai muito além dos prédios, das datas importantes, pois ela é construída a cada dia por todas e todos que aqui estiveram antes de nós, pelos que hoje aqui estamos juntos e pelos que ainda se juntarão a nós. Coletar as memórias, cuidar de delas com muito carinho, criar um lugar seguro onde elas possam estar, são as motivações para este projeto que está apenas começando. Aos recém-chegados no Instituto de Letras, especialmente, eu espero que a nossa iniciativa possa contribuir para recebê-los e localizá-los, dando mais sentido ao cotidiano. Aos mais antigos, que este projeto seja um espaço de reencontro com o passado, ressignificando as memórias que muitos partilharam já com a gente e que muitos outros queridos amigos ainda partilharão. O projeto Memória é uma forma de dizer obrigada ao Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Então, era isso que eu queria partilhar com vocês e dizer que eu fiquei muito feliz de conseguir concretizar esse desejo que eu tinha que se concretizou em forma de projeto. E hoje estamos aqui vencendo a primeira etapa juntos, né? Toda a comunidade do Instituto, com a coordenação da Carla e com o trabalho do Walter, do Pedro e da Lorena. Muito obrigada a todos. Bom, então, dando continuidade às falas da professora Silvia, eu queria primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui prestigiando o lançamento do nosso site, do nosso projeto como um todo. Agradecer aos meus companheiros pelos ótimos momentos que a gente passou na preparação disso tudo. E agradecer ao UF pela possibilidade da gente conseguir executar esse projeto, né? Eu acho que, diferente da professora Carla, da professora Silvia, da Lorena, eu cheguei muito tarde na UF, né? Na verdade, eu só pisei talvez pela primeira vez na UF quando eu já estava no doutorado, que eu fui fazer meu doutorado com a professora Carla. Mas, apesar do pouco tempo comparativamente que eu estive lá, eu me apaixonei muito rápido pelo Instituto, assim, eu venho de um ambiente um pouco diferente daquele lugar idílico da UF, que é a UERJ, né? Aquele prédio de concreto imenso. Então, sentar naquele jardim ali em frente ao bloco B, ao bloco C, e olhar para aquilo tudo ao meu redor, aquele campus lindo, eu acho que me marcou bastante. E foi muito importante para construir essa relação com o Instituto de Leveres. Bom, eu, para quem não conhece, meu nome é Pedro Sassi, eu fiz meu doutorado lá e depois meu pós-doutorado também lá na UF, que ao total, então, foram seis anos de relação com o Instituto. E, bom, quando a gente entrou nesse período de quarentena, eu acabei desenvolvendo uma nova relação com muitos professores aqui do Instituto de Letras, porque eu tenho um bom domínio das ferramentas digitais, naquele momento que a gente precisou fazer essa transição para um mundo completamente online. Foi um período em que eu acabei me engajando em muitas atividades diferentes do Instituto relacionadas à preparação, monitoramento de lives, etc. E eu acho que foi essa porta de entrada que depois levou a Carla também a me convidar a participar desse projeto para poder coordenar essa parte da produção digital do site. Então, eu trabalhei, basicamente, ao longo do projeto, nesses três pontos principais. A organização da identidade visual do projeto, a construção da logo, a disposição das imagens, a paleta de cores, etc. A preparação do site em si, a organização de todos os dados que a gente tem para entrar no site. E, por último, na preparação das entrevistas para compor o nosso acervo de registro da memória. Sobre a identidade, eu acho que parte dessa formulação que eu compartilhei com meus colegas do projeto foi muito devido a esse meu primeiro contato, minha primeira experiência com o Instituto, naquele momento que você chega ali e uma das primeiras coisas que você vê é aquela estátua do Quixote, que é muito marcante, muito bonita, todo mundo tira foto e sempre que alguém fala alguma coisa sobre o Instituto, ela está ali. E na hora de pensar em um símbolo que pudesse significar o Instituto de Letras da UF, sem ser um símbolo muito genérico, que você vai ver em qualquer outro Instituto de Memória, por aí, eu acho que o Quixote exerceu esse papel fundamental. Então, a gente pegou uma foto que estivesse ali bem enquadrada do Quixote, fez uma vetorização e construiu a logo baseada na silhueta dele, escrevendo o nome do projeto ao redor, e utilizando como cores as cores do Instituto, com algumas variações de tom que foram aplicadas nas diversas partes do site. Para fazer o site, a gente deu uma pesquisada em algumas referências de outros projetos de memória que a gente viu e tentou pensar, de alguns deles, aquilo que a gente achava que funcionasse melhor para a gente. A gente procurou priorizar um site que fosse bem clean, bem leve, com acesso fácil às informações. E acho que a gente conseguiu executar essa tarefa, acho que não vai ter dificuldade nem para achar alguma coisa ali dentro. Mas, de qualquer maneira, como a Silvia estava falando que isso é um projeto em formação, a gente vai estar sempre aberto a sugestões e a feedbacks para que a gente possa preparar esse site de maneira que todos se sintam confortáveis no manuseio deles, se sintam em casa, se não parte também desse processo de construção. E, por último, a preparação das entrevistas. A gente optou por utilizar a plataforma StreamYard, que é essa que a gente está utilizando aqui para fazer também a live, porque é uma plataforma que foi muito utilizada pelos eventos do Instituto, desde o começo da quarentena, ela é muito leve, muito acessível, só precisa clicar no link para entrar. Então, foi muito bom para que os professores que a gente convidou para fazer as entrevistas não tivessem dificuldades nesse processo. E, depois de fazer essa... Bom, antes de fazer essas gravações, a gente fez umas reuniões de preparação para todo mundo conhecer bem a plataforma, saber como é que é a dinâmica dessa gravação pelo StreamYard, tanto o pessoal aqui do projeto quanto os convidados. E, no final, depois de tudo gravado, a gente passa por um processo de edição, corta algumas coisinhas, que a gente sempre fala, algumas coisas que dizem, não, é melhor tirar dali, a gente faz essa limpeza e pronto, prepara a entrevista para colocar no site. Apesar de todas elas estarem no site, na verdade, elas estão hospedadas dentro do nosso canal aqui do YouTube. Então, tanto pelo YouTube quanto pelo site, vocês conseguem acessar todas as entrevistas que a gente tem. E é isso. Obrigado pelo espaço para compartilhar um pouco do que foi essa trajetória. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Boa tarde à direção do Instituto, às figuras da professora Carla Portilho e Silva Sousa, à nossa equipe muito estímil, Pedro Sassi e Lorena. Eu gostaria de falar, primeiramente, que eu estou aqui representando uma parte do segmento da universidade que esse projeto contemplou, que é o segmento técnico-administrativo, assim como nós temos a equipe docente e a equipe dos alunos na figura da Lorena. Eu sou o Walter, para quem não me conhece, já estou no Instituto de Letras há aproximadamente três anos, embora já tenha quase 30 anos de universidade. Eu sou oriundo do Centro de Artes UF, da Reitoria, foi meu primeiro local e único de trabalho na UF, e estou tendo o grande prazer de trabalhar agora no Instituto de Letras. e fiquei muito lisonjeado com o convite das professoras para participar desse projeto. O caso foi muito oportuno para mim, porque, com o pouco tempo que eu tenho de Centro de Artes, através desse projeto, perdão, do Instituto de Letras, eu tenho, a partir desse projeto, a possibilidade de saber do histórico e da história, de me inserir melhor no Instituto. Então, ele foi gratificante também por isso. A minha participação no projeto, ela se deu em duas frentes, basicamente. A primeira frente foi a parte administrativa e financeira, onde eu pude dar todo o suporte às rotinas administrativas para o projeto, trabalhei como fluxo de caixa, diretamente interligado com a FEC para a resolução de bolsas, a parte burocrática, assim, falando, criação de meio, e pude participar com muito orgulho da parte do projeto em si, que foi a parte de pesquisa, de coleta de dados, e que isso só veio agregar para a minha carreira. Muito bom. Novas experiências, novas tarefas. E a segunda parte, ela foi basicamente composta das entrevistas, bastante das entrevistas, através dos scripts, através de cortes para edição, assistir a entrevistas algumas vezes, a gente chega até a decorar algumas falas. não só vendo, mas porque são boas mesmo. Tem umas falas que você, na primeira vez que você escuta, aquilo entra e te apaixona já de cara. Então, foi muito gratificante estar no background desse projeto, sim. Eu queria também citar que eu tive uma participação, como o Pedro falou anteriormente, na pesquisa do nosso mascote, o Don Quixote. Ele é a obra de um escultor uruguaio, o Júlio Maturro. E ele é uma escultura de aproximadamente três metros de altura, feita em metal. É uma coisa linda. Convido vocês, quem não conhece, a vir até a entrada do nosso instituto, que é onde agora é a moradia dela. Ela está exposta lá. E eu já tinha tido contato com ela anteriormente na reitoria, por conta de um projeto que eu participei no Centro de Artes, que foi o Interlatinidades. E foi a primeira estadia dessa estátua na UF. Só que logo após o final, para a nossa grata surpresa, nós fomos agraciados com esse presente pela pró-reitoria de extensão na época. E essa estátua hoje faz parte do acervo do Instituto de Letras. Então, essa parte de pesquisa também, para mim, foi muito interessante, porque eu tive contato com essa obra e agora estou tendo contato com a obra de novo. Então, eu sigo ela, ela me segue. Tem uma certa simbiose entre nós. Bom, para terminar, eu queria dizer que é muito, muito bom trabalhar com essa equipe com forte espírito colaborativo. Eu estou muito satisfeito. E durante o trabalho, me veio à mente uma citação de uma escritora americana, Louise Lowry, onde ela diz que as memórias, elas não são apenas sobre o nosso passado. Elas determinam todo o nosso futuro. Meu muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade por fazer parte desse projeto tão bonito e no qual eu acredito muito. Enfim, como o Walter falou anteriormente, eu represento o pilar docente desse projeto. E sou graduada em Letras e Literaturas pela Universidade Federal Fluminense e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, também da Universidade Federal Fluminense. Durante a graduação, eu fiz três estágios. Passei por essa etapa, aprendi muito. Então, eu sou muito grata. Já desde o início, eu fui muito grata à universidade e fiz dois anos de PIBIC, o que me pôde proporcionar essa visão mais de pesquisa. E no projeto, eu sou responsável por organizar os arquivos, formular perguntas para entrevistas, sintetizar textos e também pela comunicação via e-mail entre os professores. E, para mim, a memória, depois de passar por esse primeiro ano, isso ficou mais claro. Memória é relembrar, reviver, é ajudar a entender o presente e projetar o futuro. Então, por meio desse trabalho, eu consegui perceber que a memória não é só aquilo parado, estanque e velho. não, é algo que a gente constrói durante o presente e vai continuando a construir continuamente. Então, eu acredito muito, agradeço todas as professoras, aos meus colegas, Pedro Walter, a Silvia, a Carla, e agradeço todos os meus professores que me ajudaram a me informar e a quem eu sou hoje. Então, eu sou muito grata. Microfone. Me desculpem. Obrigada a vocês todos pelos depoimentos, pela participação. Agora que nós tivemos, assim, um pouco do que é o trabalho do Pedro, o trabalho do Walter, o trabalho da Lorena, eu gostaria de compartilhar com vocês o que foram os bastidores da coordenação do projeto, quando eu e Silvia começamos a pensar como isso seria organizado, para chegar ao que hoje é o trabalho que nós todos temos feito e que já compartilhamos um pouco com vocês. Logo no início, quando nós começamos a organizar o projeto, Silvia e eu tínhamos em mente que seria fundamental que os três segmentos da universidade estivessem presentes. Então, nós duas já representamos o setor docente, nós temos o Walter representando o corpo técnico e o Pedro e a Lorena, os discentes. Então, isso, no nosso entender, traria, como a gente vê na prática, que tem trazido um enriquecimento do projeto. Em seguida, nós começamos esse trabalho de pesquisa que o Pedro mencionou. Como seria feito na prática esse projeto? Começamos a investigar, pesquisar, estudar projetos de memória que já tinham sido feitos por outras universidades, tentando coletar o que fosse melhor de cada um para que o nosso fosse bem amarradinho, bem interessante para o que a gente queria ver. E, logo, nesse tipo de pensamento, uma questão muito fundamental se impôs. e nós tivemos que pensar e tomar uma decisão. Como seria feita, na prática, a preservação dessa memória do Instituto de Letras? Eu e Silvia começamos a pensar, nós vamos fazer uma sala? Vai ser um acervo físico, como se fosse um museu, em que nós vamos expor fotos, cartazes, documentos? A princípio, era o mais lógico, na nossa vivência. Normalmente, quando a gente fala em preservar a memória, a gente pensa em um museu e pensa numa sala em que as coisas estariam expostas. Mas, de certo modo, o próprio cenário mundial, era o ano de 2021, em plena pandemia da Covid-19, o próprio cenário mundial, com as pessoas trabalhando remotamente, fazendo uso das tecnologias digitais, nos levou a um caminho diferente. E nós acabamos por concluir, já contando com a ajuda inestimável do Pedro, que o melhor caminho para preservar esse acervo seria o meio digital, seria montar um site em que nós pudéssemos armazenar as nossas memórias, os nossos documentos, as nossas fotos, com a participação de toda a comunidade do Instituto de Letras. E eu aproveito para saudar a comunidade do Instituto de Letras presente aqui, eu tenho visto pelos comentários, que contribuiu muitíssimo. O nosso projeto não existe sem a participação da comunidade do Instituto de Letras. E quando nós começamos a pedir essas contribuições, nós recebemos muitas fotos, recebemos cartazes de eventos, e logo tivemos a ideia de pedir que os professores titulares do Instituto de Letras compartilhassem conosco os seus memoriais da progressão atitular. Porque esses documentos, embora sejam a princípio documentos de cunho individual, que relatam a carreira profissional do docente, cada um desses relatos traz também a memória coletiva do Instituto. Porque nada se passa sem que esteja atrelada a memória coletiva do Instituto. Então, nós fizemos no site também um repositório desses memoriais de titular que estão lá disponíveis para a leitura de todos. E, bom, até aí o nosso projeto era um projeto bastante parecido com outros projetos de preservação de memória que nós tínhamos visto. Mas a nossa ideia, desde o princípio, foi que a gente tivesse um diferencial, que houvesse, assim, uma atmosfera bastante contemporânea, bastante, de certo modo, vivaz, que transmitisse bastante o que é a nossa vivência diária do Instituto de Letras, com leveza, com essa coisa bem carinhosa, bem afetiva que nós temos pelo Instituto. Eu brinco muito que o Instituto de Letras não é necessariamente a minha segunda casa, porque eu convivo lá desde os 18 anos de idade. Houve épocas em que eu passava mais tempo dentro do Instituto de Letras do que na minha casa. Então, às vezes, eu questiono se é a minha segunda casa ou se é a primeira, de verdade. E como nós poderíamos trazer essa memória afetiva, essa alegria que a gente tem de conviver dentro do Instituto de Letras? Nós pensamos, então, em entrevistar algumas pessoas-chave para a memória do Instituto, mas não uma entrevista normal, feita... Vou questionar o que é normal, né? Feita em papel, por escrito, para que as pessoas lessem no site. Se nós queríamos essa faceta contemporânea, essas entrevistas precisavam ser feitas em vídeo. E é então que agora eu preciso agradecer a gentileza de quatro professores que nós convidamos. E Silvia e eu escolhemos esses quatro a princípio por um critério bastante pessoal. eram pessoas com quem nós tínhamos intimidade o suficiente para poder brincar com eles que eles seriam nossas cobaias, entre aspas, porque nós poderíamos errar durante as entrevistas. Nós poderíamos errar, parar, interromper, apagar, repetir, e eles tolerariam a nossa incompetência inicial para fazer essas entrevistas, porque são professores que fizeram parte também da nossa formação de alunas de graduação, depois de pós-graduação, até que nós chegássemos a ser professoras e diretoras do Instituto de Letras atualmente. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui o nosso mais sincero e mais amoroso agradecimento às professoras Lúcia Teixeira, Lívia Reis, Mariângela Rios e ao professor José Luiz Jobim. O aprendizado que nós tivemos fazendo essas entrevistas com vocês vai ser agora, nesse momento de continuidade do projeto, fundamental para que a gente possa entrevistar outros professores sem ter aquele medo de errar, porque nós fomos também preparadas com essa contribuição generosa de vocês. Então, bom, antes de prosseguir a minha fala, eu gostaria de pedir ao Pedro que passasse, então, para vocês todos assistirem o teaser do nosso projeto que traz trechos das entrevistas que estão já disponíveis no site e ao final desse teaser eu vou voltar e fazer uma pequena fala de encerramento. Pedro, por favor. a UF para mim é tudo, porque a UF me deu a minha carreira e isso é constitutivo da gente, não é? Mas, além de ter me dado a minha carreira, a UF me deu amizades para a vida toda, amizades que constituem o meu universo mais afetivo e, portanto, eu sou da UF de cabeça e de coração, acho que mais coração, porque o coração é sempre mais importante. A letra tem uma base muito sólida de muitos anos. A gente vai modernizando aqui, mexendo ali, mas a letra é mais antiga que a UF. A Alcineia fazia os diários de classe à mão do departamento todo. E vejam, a introdução de uma máquina elétrica foi, assim, uma grande modificação, assim, tecnológica, naquela ocasião, que a máquina que tinha lá era daquelas de ferro, aquela que, para você levantar, ela serve para fazer musculação. Quando eu cheguei à UF, eu estranhava um pouco uma certa simbiose entre a cidade e a universidade. Eu via, por exemplo, eu cheguei a presenciar, eleição para reitor da UF, quatro, cinco chapas, e eu via na cidade de Literal os plásticos com as chapas da UF, de reitoria da UF, e eu falei, que engraçado. Isso é lá dentro, não é lá fora. O que esse povo está fazendo aqui? Esse projeto é um projeto muito bonito e eu acho que a gente precisa cultivar a memória mesmo. para aprender com ela e para errar menos. Aí, Carla, como não está gravando ainda... Já está gravando. Estava? Então, bom, como vocês podem ver, nós já temos algumas entrevistas disponíveis no site, temos algumas fotos, já temos uma parte do material. Nós temos uma estrutura já montada lá, mas esse projeto é um projeto que vai estar sempre em constante andamento. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir a todos que tenham fotos em casa, fotos de cerimônias, fotos de eventos, cartazes, professores titulares que não têm enviado ainda seus memoriais, que, por gentileza, enviem o que vocês tiverem para o e-mail do nosso projeto. Eu vou pedir ao Pedro que coloque o e-mail aqui ou na tela ou, não sei, algum comentário. Obrigada, Pedro. Que enviem para o e-mail do projeto, que a Lorena recebe, faz a organização toda, passa para a gente colocar lá. E gostaria de dizer também que, nesse segundo momento do projeto, que se inicia agora, nesse ano de 2022, nós vamos fazer novas entrevistas. e nós gostaríamos de contar com a participação do maior número possível de pessoas da comunidade do Instituto de Letras. Então, nós vamos convidar alguns docentes para serem entrevistados, vamos convidar outros para participarem conosco como entrevistadores convidados, o que também é bastante interessante. Nós temos sempre conversas muito produtivas e que vão, certamente, poder ajudar a preservar essas histórias tão maravilhosas, tão afetivas, que falam tanto ao nosso coração dentro dessa nossa segunda, primeira casa, que é o Instituto de Letras. Então, eu gostaria, nesse momento, de agradecer a presença, a atenção de vocês todos e de convidá-los para, antes de desligar o computador, antes de desligar o celular, para clicarem no endereço do nosso site e fazerem uma primeira visita. Eu tenho certeza que vocês vão voltar muitas vezes e todas as vezes que vocês voltarem, nós vamos ter novidades para vocês conhecerem lá. Está bem? Muito obrigada pela presença e eu gostaria de chamar a Pedro, todo mundo, aqui, para compartilhar a tela, para a gente dar um boa tarde a todo o nosso público e deixar as portas abertas para todos aqueles que quiserem contribuir e participar, que entrem em contato com a gente, que nós estamos de braços abertos. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. E tchau, tchau pelo Walter que está caindo e voltando. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau.